Música A força e a resistência dos povos indígenas tradicionais retratadas sob três olhares distintos que se complementam. A exposição Originários reúne telas, painéis e esculturas contemporâneas das artistas Kaya Agari, Nádia Lâmel e Odete Venâncio. Música A exposição fala um pouco dessa visão globalizada e de como os indígenas também tem o direito de ter acesso à tecnologia, de ter acesso a todo o aparato que a sociedade construiu. A rica padronagem da cultura indígena está presente na obra de Kaya Agari, representante do povo Kura Bacairi. Ela realmente representa, a gente achou importante essa questão de mostrar uma pessoa realmente que tem uma vivência, que é de uma família indígena, para a gente entender o direito e a visão deles. E outra questão da Kaya é que ela está sendo muito vista lá fora, São Paulo, SP Arte, Galeria Carmon Johnson. E a gente viu que no estado muitas pessoas não conheciam ela. Então nós trouxemos essas artistas para dar uma ênfase ainda maior nesses nomes, que são talentos que nós temos aqui no estado. O curador da exposição reforça a importância da divulgação e valorização dos artistas plásticos matogrossenses, cada vez mais em evidência para o mercado nacional e até de outros países. Como a Nádia Lâmel, que inclusive já participou do Art Basel, que é em Miami, uma das maiores feiras de arte do mundo. Então a nossa única artista aqui no estado que participou desse tipo de feira, que vale a pena mesmo, porque para os artistas é muito importante isso, porque cria sustentabilidade, porque não só para mostrar as belezas e propor para as pessoas e os visitantes belas obras, como a gente pôde ver aqui, é também criar sustentabilidade, porque todas essas obras estão para comercialização, para criar sustentabilidade para cada projeto. A caia mesmo, grande parte do dinheiro é dividido na aldeia entre as famílias, porque cada tipo de símbolo e signo que eles pintam é uma família que representa. Então as famílias que representam aquelas obras que foram comercializadas, recebem percentuais também desses valores para que possam manter essa cultura. A exposição está aberta à visitação até o dia 28 de fevereiro, na Galeria de Artes Lava Pés, localizada na sede da Secretaria de Estado de Cultura. Quem quiser apreciar, através dos contatos do Instituto Ateliê de Projetos, no 30251235, você pode fazer a solicitação de uma visita guiada. Tanto eu como curador, quanto qualquer um dos nossos assessores, eles podem vir, estão treinados para passar esse conhecimento e todos os detalhes técnicos inseridos aqui nessa exposição. E a parte de comercialização, a nossa parte comercial, também está pronta para atender as pessoas. Nós temos também equipe com arquitetos, com engenheiros, então a gente ajuda tanto na negociação, quanto em colocar essa obra naquele ambiente, às vezes até com projeto de ambiente. Então a gente tem esse diferencial. A Nádia Lama, eu mesma, além de artista plástico, ela é arquiteta. Trabalhou por muitos anos aqui no condomínio Alphaville, como coordenadora técnica, então tem uma experiência muito grande na parte de arquitetura, mas também é uma grande artista, muito experiente também na parte de artes plásticas, né? E as artes que ela se propõe, até como escultura, né? A gente tem alguns trabalhos diferenciados dela também. Bacana. E quem quiser prestigiar aqui a exposição, vale ressaltar que fica até o final de fevereiro, né? Fala aí pra gente quais são os horários de visitação. Então, a exposição, ela iniciou no dia 4 de janeiro, vai até o dia 28 de fevereiro. Os horários de visitação guiada é da 1 às 6, né? Das 13 às 18 horas. Como eu falei, o ideal é sempre entrar em contato, como a gente tem uma agenda já um pouco lotada, o ideal é entrar em contato para que você possa ter aí um guia, um curador, uma pessoa específica para poder te acompanhar, explicar. Mas também a exposição fica aberta ao público, então se as pessoas quiserem vir no período da manhã também não tem problema, ela vai estar aberta também. Mas é como eu falei, o ideal é entrar em contato conosco e fazer um agendamento para que você possa entender melhor, para poder vislumbrar e apreciar de uma forma mais objetiva.